Começando com a notícia que vem da região de Campinas, né? As cinco maiores cidades da região de Campinas somam 3.700 famílias que recebem atualmente o Auxílio Brasil e correm o risco de perder o benefício. Vamos entender por quê? O Gustavo Gimenez tem esses detalhes pra nós ao vivo aqui no telão. Tudo bem, Gustavo? Bom dia. Bom dia. Oi, Pedro. Bom dia a você, a Patrícia, a todos que nos acompanham justamente por causa do Cade Único desatualizado. A gente falou bastante desse assunto ainda no mês de outubro. Isso porque o prazo inicial para o cadastro ser realizado, ser feito, né? A atualização mesmo dos dados ia até 14 de outubro. E diante de todo aquele cenário, um número muito baixo de gente que estava indo atrás pra fazer ali a atualização, esse prazo foi prorrogado, vai até sexta agora. Só que ainda assim, mais de 3.700 famílias aqui de Campinas, né? Ou melhor, da região de Campinas, estão atrasando pra fazer esse cadastro. Só pra gente ter uma noção, né? A gente tá falando de dados de cinco cidades aqui da região. Sumarenda é a tuba americana, Hortolândia e a própria metrópole, né? A própria cidade de Campinas. Juntas, essas cinco cidades, reúnen cerca de 200 mil famílias que recebem o benefício. No entanto, parte dessas famílias aí pode sim perder, né? O benefício de 600 reais pago mensalmente. Vale lembrar que muitas pessoas precisam fazer o agendamento. Ele costuma acontecer a cada dois anos, só que por causa da pandemia não foi realizado em 2020. Então, os dados estão ainda mais defasados. É importante entrar lá. Se nada mudou, entrar ali no aplicativo mesmo do Cade Único. Mas, se não, é importante ir até o CRAS, né? Que é o Centro de Referência e Assistência Social da sua cidade pra aí sim poder passar todas as informações. Vale lembrar que algumas dessas cidades, né? Seja aqui de Campinas ou de todo o Brasil, elas disponibilizam um telefone pra fazer agendamento prévio. Pra que não haja pila, por exemplo, né? Então, aqui em Campinas, por exemplo, o número é 156. É só ligar no 156 e fazer o agendamento. Mas em outras cidades aí vai depender, né? Varia bastante. Então, fica aí a dica importante pra fazer o agendamento, pra ir até o local, levar CPF, levar os dados que mudaram, né? Por exemplo, o endereço. E aí sim conseguir permanecer com esse benefício, que é evidentemente muito importante. Pedro, Patrícia. Muito importante mesmo, né? Auxílio Brasil, inclusive. Assunto da equipe de transição do governo pra continuar mantendo benefício na casa aí dos 600 reais. Assunto lá pra Brasília. Obrigada, Gustavo. A gente vai direto lá pra Capital Federal agora, conversar com a Gabriela.